Olá pessoal, neste vídeo vou mostrar como trabalhar o CSS do tema do WordPress, ou seja, o tema do WordPress, aquilo que dá a forma, pelo Dreamweaver CS5. Para isso precisaremos do respectivo, do Dreamweaver CS5 e de ter o WordPress instalado no servidor local e ativo. No caso, eu estou utilizando para servidor local USB Web Server. Em vídeo anterior foi mostrado, mas pode ser utilizado em qualquer outro. O apenas interessante do USB Web Server é que ele funciona tanto no pendrive, quanto no computador, bastando apenas deixar os arquivos onde você desejar. Não precisa de instalação, ele executa na hora, automaticamente. Eu apenas estou colocando ele na raiz, quer dizer, no desktop, para poder facilitar a busca dos caminhos quando estiver mexendo pelo Dreamweaver. Mas isso aí é a preferência. Bom, vou iniciar o servidor local, ok, e vou ativar o local host. Como vou mostrar no outro vídeo, já está instalado o WordPress e com o tema padrão aplicado. Como fazer, como abrir esse tema, isso pelo Dreamweaver? Como nós vemos, conhecemos o WordPress, trabalhar pelo painel editor é meio complicado, porque ele não facilita na visualização dos códigos. E não permite uma visualização direta, imediata das mudanças. O Dreamweaver CS5, pensando nisso, já fez em sua versão, suporte para isso. Vamos configurar então o Dreamweaver para tal. Vamos, na tela principal, criar um site do Dreamweaver. Pode ser tanto aqui, no criar novo, uma das últimas opções. Quanto aqui em cima, no meiuco aqui em cima, onde está escrito site. Clicou, abriu lá o site do Dreamweaver. Ele consiste em trabalhar no site local. Então, vou botar aqui, Gabiru, que é o nome do meu WordPress. E agora eu vou procurar a pasta onde está esse WordPress. No caso, a pasta do site local. Cliquei aqui, e vou no desktop, procurar a minha pastinha USB Web Server. Como já mostrado, nesse servidor local, é instalado em root. Está lá, o WordPress é a pasta. Selecionei a pasta do WordPress, salvei. Está aqui, o endereço. Desktop, USB Web Server, root, WordPress. Não termina aí. Temos agora que configurar o servidor. O Dreamweaver acessar esse servidor. Ele vai estar em branco. Clicar em mais. E ele está oferecendo para você trabalhar uma página online. No caso, vamos trabalhar offline, local. Rede. Nome do servidor. Localhost. Como viram aqui no site. Localhost. Pasta do servidor. Vamos procurar. Já está ativa. É a mesma pasta, o WordPress. Basta abrir e salvar. Ele já coloca o endereço como no interior. E o endereço, a URL, é essa daqui que aparece no seu navegador. Localhost, 8080, WordPress. Que no caso é a pasta onde está instalado. Agora, vamos em avançado. Isso é a configuração básica. Na configuração avançado. Aqui embaixo, servidor de teste. Modelo do servidor. Temos que habilitar o PHP MySQL. Que é o que faz o WordPress funcionar. E assim como o Joomla e outras situações. Esse mecanismo, inclusive, serve também para. Você trabalhar com o Joomla, Drupal ou outros. Sistema de gerenciamento de conteúdo. Que esteja offline. Feito isso. Salvar. A atenção para marcar aqui do lado. Testando. Se não, ele não vai funcionar. Feito isso. Simplesmente salvar. Rastreando os arquivos que estão na pasta. Eles aparecem aqui ao lado. Na aba arquivos do Dreamweaver. Se não tiver sua aba aberta. Que já é o padrão. Vai aqui em janela. Tá lá. Arquivos. F8. Feito isso. Basta eu abrir a página principal. Dois cliques. E ele vai dizer que tem um erro. Ele compreende que existe uma atualização dinâmica. Ou seja, ele busca informações via PHP. De um banco de dados. Então, ele está falando para se identificar pelo servidor. Clique em identificar. Na versão em inglês. Discover. Discover. E depois. Em sim. Yes. Processou. Fez identificação. Não apareceu nenhum erro. Ainda não está visualizando ainda. Por que? Temos que colocar. Como código ativo. No caso. Live View. Da versão em inglês. Quer dizer. Live Code. Né. Estou agora. Com o meu. Layout. Aparente. O que está lá. Está aqui. Para mudar agora. Como conhecem já. O Dreamweaver. Aparece aqui. Todo CSS. Relacionado a ele. Né. Basta. Clicar sobre. Que eu vejo todo. O código CSS. Inclusive. Por aqui. Você pode mudar. O nome do tema. E informações. De origem. Caso você esteja. Criando o seu tema. Né. Estamos aqui. Todas as tags. Ó. Todas as classes. E IDs. Referentes. Ao seu tema. Você pode mudar. Tanto aqui. Diretamente. Para identificar. O nome. Dos elementos. Por exemplo. Olá. Mundo. Para identificar. Qual é. A classe. Ou a ID. Vinculada. A este item. Basta ir. No código ativo. Que você vê. Aqui. O elemento. O CS5. Também. Tem essa vantagem. De visualizar. A. Dividir. A área de trabalho. Na vertical. E não na horizontal. Isso é uma questão. De hábito. Bom. Como vocês podem ver. Aqui. Está a identificação. Está o elemento. E você vê. Que ele é uma H2. Se eu for. No CS. S. E procurar. O elemento. H2. Ctrl F. Estão aqui. Eu tenho. Os elementos. Vinculados. Cor. Transparência. Fonte. É. Altura. Da fonte. Ok. Se você tiver. Dificuldade. De achar. Por aqui. Muitas coisas. Você pode fazer. Também. Pelo CSS. Aqui. Cliquei. Sobre elementos. E aqui. Posso mudar. A cor. Do elemento. Olha lá. De cor azul. Ele antes. Quando passava o mouse. Estava vermelho. Agora ele fica azul. Selecionei de novo. Né. Cliquei. Duas vezes. Isso também serve. Para todas as configurações. Referentes. Aos links. Da H2. Ok. Agora. Aproveitem. A dica. A dica. Selecionei.